Olá pessoal, de volta! Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer, né, hoje dia 30 de setembro, amanhã a gente inicia aí o mês rosa, né, onde as mulheres, né, estarão aí comemorando o mês da mulher e de tudo aquilo que a gente sabe, né, que a gente tem que fazer, o mês da prevenção, e toda mulher, né, já deve saber da prevenção que tem que ser feita. Então, eu vou mostrar para vocês, eu fiz algumas flores aqui, olha, não sei se vai dar para o que eu quero, de repente se faltar alguma, a gente faz, a gente complementa, eu volto depois, mostro para vocês. Aqui no geral, são aqueles modelinhos que eu ensino sempre para vocês, fiz esses aqui também, que depois eu vou ensinar para vocês, fiz desse tamanho, fiz menorzinho também, cortei algumas folhinhas diferentes aqui também, que de repente entra, fiz aquela escaminha, chamei de escama de peixe, gente. Olha, que nós vamos, bom, nós vamos criar aqui, nós vamos trabalhar com o macarrão, agora vocês já sabem o material que nós temos, né, então eu vou colando aí na hora, vou fazendo aí na hora, a gente vai vendo aí o que vai acontecer. Aqui, gente, eu tenho o macarrão desses de piscina, eu não sei se você conhece por outro nome, mas aqui no Rio a gente chama isso de macarrão, né, onde se fica protegendo na piscina para não afundar. Isso aqui é bem baratinho, R$3,90, aqui eu estou usando somente o papel super seda, onde eu fiz o material na cor, deixa eu falar logo a cor para vocês, rosa velho claro, essa cor aí, que ela é quase da cor aqui, desse rosa que eu encontrei. Então, vocês já sabem o que nós vamos fazer daqui, né, nós vamos cruzar aqui embaixo e vamos fazer o símbolo que é usado aí, vou fazer o contrário. Eu vou encostar aqui na mesa, olha, para eu poder tá? Eu estou encostando as pontas aqui na mesa, olha, encosto as pontas para eu ter aqui mais ou menos no olhômetro onde eu quero e fico com essa parte aqui de cima. Deixa eu segurar aqui, senão o celular desce e se ele desce já é. Então, é isso aqui, ó, continuei segurando. E aqui, gente, vocês podem prender, a parte de trás não vai aparecer, embora a gente precise de um acabamento. Então, você pode prender com fita, com barbante, com nylon, enfim. Aqui eu vou tentar, eu não fiz antes, eu vou usar a primeira vez, eu vou usar, ó, o lacre. Não sei se a distância dele, acho que não vai dar, não vai dar. Deixa eu cruzar da outra forma para ver se vai dar. Eu não sei se a cola quente também vai aceitar aqui. Vai ter que prender, agora como eu não sei. Vamos puxar bastante. Vou ter que pedir ajuda aniversário? Não. Vou prender aqui, é por isso que eu gosto do nylon, mas eu não sei se o nylon vai cortar esse emborrachado. Eu nem tentei antes, gente. Não sei se ele vai chegar até os dentinhos que tem no lacre, né? Mas eu vou tentar aqui. Vou puxar aqui para trás, vou apertar bastante para ver se ele me obedece aqui. Vou puxar, vou puxar, vou puxar, pronto. Ele já chegou nos dentinhos. Então, quando ele chega nos dentinhos, o lacre quando chega nos dentinhos aqui nessa peça aqui, ele está travado. Olha, ele está travado. Então, eu consegui alcançar dessa forma. Vou ver se eu puxo mais um pouquinho. Puxei. Olha, está bem preso. Só vou usar um, gente. Está bem preso. E aqui está o nosso símbolo aí do nosso mês rosa da prevenção, onde a gente faz aqueles trabalhos pequenininhos também. Eu vou fazer um também bonitinho. Aqui eu cortei, ó. Cortei aqui na ponta. Não sei se eu coloco outro. Só para ter certeza de que se estourar um, o outro venceu. Vamos ver se ele vai obedecer aqui do lado também. Acredito que sim, porque um já foi, né? Então, eu vou botar outro só por garantia, gente. Como eu falei, essa parte de trás não aparece. É um trabalho demonstrativo aí, né? Que a pessoa, quando olha, ela já lembra. Na hora, ela já lembra o que o símbolo representa, né? Então, está aqui, trançadinho. Eu vou deitar ele aqui na mesa, porque eu ainda não sei como eu vou distribuir essas flores. Então, eu vou distribuir aleatoriamente aqui. Vou chegar elas para trás. Se faltar, depois eu complemento. Por isso, eu vou fazer tudo rosa. Não vai entrar nada de verde. Tá? Então, olha. Minha pulseirinha linda, que eu ganhei. Meu mimo. Obrigada, meu amor. Foi uma criança, gente, que fez esse mimo. Eu amei. Não lembro o nomezinho dela agora. Mas está valendo. Muito obrigada. Gostei muito. Então, nós vamos começar a distribuir aqui as nossas flores. Eu acho que eu vou cruzar aqui, né? Ó, vou pegar dessa parte mais baixa aqui, vou passar aqui por cima e vou descer. Vou fazer só esse lado. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Então, eu vou tacar a cola quente aqui. Depois a gente coloca em pé para ver se está dando certo. Não sei se esse material aceita a cola quente também. Eu não estou fazendo nada antes, né? Estou indo só no... Vai dar certo. É, mas eu acho que não vai segurar. Eu acho que eu vou ter que esfriar. Vou colocar de longe. Porque a cola quente está fazendo buraco. Está fazendo buraco. Então, vamos ver se ela vai segurar. Só um pouquinho aqui para ver se ela vai segurar. Porque um buraco ela já fez aqui. Então, a gente sabe que tem que jogar a cola quente do alto. Para quando ela bater aqui, quando ela bater aqui, ela não fazer buraco, tá? Olha. Já está presa aqui a nossa flor. Mas fez um buraquinho e está querendo soltar. Eu vou ter que segurar um pouquinho, gente. A outra eu já vou colar diferente. Então, vamos ter um pouquinho de paciência aí. Para a gente fazer um trabalho bem bacana, tá? Eu estou pensando aqui que cola que eu poderia usar aqui. É porque ainda não... O material aqui ainda não endureceu. Por isso ela está querendo soltar. E eu vou colocar uma menorzinha aqui para ver se do alto, quando a cola chegar lá, ela já chega fazendo buraco, olha lá. Mas vamos embora. Se não der certo, a gente tenta de novo, né? A gente não pode desistir. E vocês veem que só quando a gente vai colocando aqui, a gente já vai cobrindo o lacre que nós usamos. Os dois lacres. Tá? Ah, esse meu espaço é uma benção. Então, agora, eu vou colocar essa aqui do lado. Depois eu vou colocar outra lá de frente. Gente, as pétalas da flor que nós costumamos usar, eu fiz umas com as pontas mais fechadas e outras com as pontas mais abertas. Já colou. Ah, graças a Deus. Já colou. É, tem que ser do alto mesmo. Tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vai ter que ser do alto mesmo. Então, eu coloquei essas duas e eu vou trazer para o lado de cá. Vou trabalhar esse lado aqui até onde der. A gente coloca a outra aqui nesse miolo. Vamos colocar qual? Essa aqui. Aqui nesse miolinho, que aí já cobre essa parte. Então, do alto eu jogo a cola. Porque a gente, como cola balão, a gente tem que fazer assim também. Jogar do alto na bola. Para poder prender. Primeiro nós vamos colando as flores. Acho que eu já vou colocar essa maior aqui embaixo. Gente, usa a sua criatividade. Faça as flores que você desejar. Faz aqueles miolinhos. Marquinhos. Tá? É que não está dando para eu fazer de frente aí para vocês. Ó, aqui ainda ficou um vazio. Aqui vai ter que entrar a flor também. Aqui desse lado vai ter que entrar uma flor. Aqui embaixo vai ter que entrar uma. Então, vamos embora colocar mais uma aqui. A gente vai usando as menores aqui. E a parte que vai até embaixo nós vamos usando as maiores. Olha. Já está ficando bonito. Vamos colocar essa aqui não porque ela vai abafar. Eu não quero que ela abafe. Então, ali vai entrar o quê? Vamos ver se tem uma menorzinha aqui. não. Aqui, não, nós não vamos colocar dois iguais. Nós vamos colocar essa aqui do lado. Você, quando estiver montando, gente, você vai vendo aí a localização onde você acha melhor estar criando aí o seu trabalho. Né? você vai vendo onde você quer e aí, ó, criando aí o seu trabalho. Depois eu vou mostrar para vocês mais alto. Eu preciso de uma pequenininha aqui que eu acho que eu vou ter que fazer para ela não, essa grande não cobrir. Essa ficou com muito fundo. Ah, essa aqui. Não, não vai cobrir não porque ela vai ficar de frente. Então, vamos de cola. Essa entra aqui, chegando ela mais para cá para ela não cobrir. Uma hora uma vai ficar mais alta, outra hora vai ficar mais baixa. Ó como já está ficando legal. Deixa eu levantar. Eu só quero cobrir o lacre aqui na frente. Atrás eu não vou me preocupar com isso. E agora nós podemos até começar a colocar algumas folhas ó, para ir preenchendo. Né? Então, colinha do alto. Começar a distribuir folha aqui, ó. Depois a gente aperta aqui o biquinho e joga de lado. para dar visual. Aqui vou colocar aqui em cima também. Então, já coloco a colinha aqui dentro. Só você fazendo aí, ó. Eu fazendo esse esquema aqui, você já vai tendo a ideia aí, gente. De como vai ficar a sua, tá? Porque não parece não, mas essas folhagenzinhas, elas vão preenchendo legal aí os espaços. Por isso, eu não quis usar o verde. Nós vamos aqui só de rosa. Olha, como a folhinha já vai lá, olha, dando um visual, tá vendo? nada. Então, a gente vai descer aqui com essa flor. Vamos descendo aqui, fazendo esse lado para não congestionar muito. Mas se você quiser fazer nela toda, não vejo problema nenhum. Nós vamos caprichar nas folhas aqui também. Já vamos colocar duas aqui. Então, vai entrar uma aqui e outra aqui. Então, já entra uma aqui, já entra outra aqui. Que nem era essa. Maior. Essa aqui. olha, a gente transpassa uma por cima da outra, depois a gente aperta o biquinho. Eu vou ensinar como é que é o aperto o biquinho e dobra para o ladinho. Porque o papel, o super seda, é papel, né, gente? Mas dá para a gente fazer um trabalho maravilhoso aí. Então, nós já vamos jogar mais uma flor grande aqui na ponta. não sei se eu subo com ela, acho que eu vou subir com ela, que vai fazer mais sentido, né? Vou subir com ela aqui, que vai fazer mais sentido eu subir porque ela é maior. Deixo as folhas aí aparecendo, dou um espaçozinho aí para ela. Olha, o nosso, o nosso o lacre está todo tapado, vou colocar uma folhinha aqui. A folha você vai fazer do tamanho que você quiser também, tá? Depois eu vou usar por cima, não vou usar essa folhinha não, não gostei dela aqui não. Vou fazer interiça, gostei mais da interiça. Então deixa eu colocar aqui por baixo a cola, coloco essa menor, vamos colocar mais folhas, vamos dar o visual aí com a folha agora. Agora eu quero cobrir essa parte aqui do lacre, aqui nessa lateral, então eu vou colocar essa aqui, mas acho que ela vai tapar a piquititinha. É, vamos colocar essa aqui do lado. Então vamos colocar essa aqui, que ela vai cobrir o lacre. E eu acho que eu fiz até o número de flores certo. Mas se eu achar depois que está faltando alguma flor, eu coloco mais. olha gente, como está ficando bonito. Está vendo? E a gente coloca essa aqui na ponta? Ou não? Acho que não. Acho que não. Acho que só a folhagem aqui para baixo já vai dar um visual. Porque senão eu vou tapar a piquititinha aqui. Mas eu vou colocar ela aqui. Eu coloco aqui. Está vendo? Quando você vai montando, você vai agilizando aí e vai vendo. Vou colocar aqui em cima. Vou subir mais um pouquinho. Vou colocar uma cola aqui. Se você deixar o teu material aí já todo prontinho, gente, ó, dá uma distância aqui das folhas e da flor para a folhagem aparecer e encosto. Olha. a flor diferente. Olha de frente. Segura aqui um pouquinho. Enquanto ela cola ali deitadinha, eu quero ver se eu tenho o lacre lá atrás, então não me interessa. Vou colocar a folha aqui desse lado. Vou tapar ele também. então vamos ver se a gente entra com uma... Vou dobrar aqui no meio. Gente, ó, fazer o biquinho é apertar aqui e puxar com a unha para o lado, ó. Aí a gente faz esse detalhezinho aqui, que eu nem sei se eu vou colocar essa folhagem aqui, mas eu acho que eu vou sim. Vou sim. Aí como eu falei, você vai criar, você vai fazer a sua montagem. eu dou a dica, ó, coloquei só um galinho solto ali, não sei se eu coloco mais um em cima, para dar, não vou colocar não. Vou cortar a folha grande, gente. Enquanto seca ali, ó, eu já tenho os quadradinhos aqui, vamos fazer bastante folha, olha, dobra ao meio, vamos fazer folha grande. Pego aqui da pontinha, do biquinho, e venho subindo aqui, olha, e vou lá do outro lado. Ou eu faço o bico, ou eu não faço. Achei que ela ficou muito grande, então eu vou diminuir, tá? E cheguei aqui, ó, na minha folha linda. Aqui, ó, a gente aperta assim para o lado, com a unha, dobra o biquinho e joga para o lado. Olha o visual que ela faz, tá vendo? Ó, ali tinham muitas folhas agarradinhas, né? Tá vendo? Uma só. Então, ela faz esse visual aí de lado, então eu vou cortar mais um bocadinho aqui, que nós vamos distribuir a folha agora, hein? olha como a folha vai dar, pego aqui, você vai cortar do tamanho que você quiser, né? Então eu venho aqui contornando e venho aqui no biquinho, posso fazer até um detalhezinho aqui, bem fininho, aí você que sabe, vou emagrecer ela aqui um pouquinho, olha, ficou uma folha bem grande, mas eu acho que eu quero ela menor, não quero ela tão grande assim não. Então vamos lá. Se eu diminuo a altura, eu tenho que diminuir a largura, certo? Senão ela vai ficar muito feia e aqui nós temos, eu cortei uma, duas, se eu quiser três, quatro, cinco, seis, vamos cortar, aproveitar esse papelzinho aqui e vamos cortar umas menores também, tá? Então eu tiro essa sobra aqui e venho aqui desse cantinho e também posso fazer assim, gente, ó, posso cortar dos dois jeitos e outros jeitos também, né? Depois eu marco aqui o meio, sem problema nenhum, posso marcar ao meio depois e eu já tenho aqui as minhas folhas, correto? Então vamos tacar a folha aqui agora, vamos fazer, ó, vou aqui dentro, vou colocar aqui dentro, ó, uma pra lateral, pra lá, tá solta não? solta, vou colocar uma pra lá, olha, vou colocar uma saída aqui, uma grande e uma pequena, uma grande, olha, olha como vai fazendo todo um detalhe, toda uma diferença, gente, vou colocar uma pequena pra cá, e onde você achar que você consegue colocar a folha aí, ó, coloca a folha, vamos dar no acabamento aí, ó, vou colocar outra aqui nesse meio, só que eu só não vou colocar muito grande, não, aqui, ó, apertei, puxei com a unha, ó, e faço aquele detalhezinho, mas é tudo rosa, é tudo rosa, agora vamos colocar essa pequenininha aqui embaixo pra fazer acabamento, que a gente precisa de acabamento, então coloco uma pra lá, lá pro outro lado, depois a gente levanta ela, coloco uma para o lado de cá, depois a gente levanta, gente, vocês podem fazer aquela folhinha que a gente vê sempre por aí, as douradinhas, eu não gostei dessa pendurada aqui não, gente, vou tirá-la fora, e assim você vai fazendo aí o seu trabalho, que você achar que não vale a pena, você tira e coloca a folha, eu gostei mais das folhas, elas ficaram com uma composição melhor, aqui eu vou colocar uma grande, aqui embaixo dessa folha, dessa pétala, né, vou colocar uma aqui e vamos lá de baixo, só que nós vamos colocar pelo lado de cá, eu sei que a tua criatividade já está fluindo aí, as ideias estão chegando, Fátima Fioca, vem aqui dar uma ideia para vocês e vocês arrebentam aí com o trabalho de vocês, olha, mais para cá, puxei mais um pouquinho, agora vamos colocar duas nessa daqui de baixo por debaixo da pétala, antes que a pétala cole, na cola que eu coloquei ali, você não vai colar, essa ficou muito grande, vou colocar uma menor, acredito que até essa aqui ficou grande, então vou fazer duas menores, mesmo, não, vou colocar mais lá para cima, gente, olha, aí dobra aqui o biquinho, virou, e aperto, agora vai entrar essa aqui que não quer sair do meu braço, mas você vai sair, porque a flor grande, né, então a gente tem que fazer as folhas proporcionais, né, isso tudo a gente tem que prestar atenção aí nesses detalhes, tá, dobrei a pontinha, deixa eu ver aqui, gente, se ainda falta uma folhinha, essa aqui tá de boa, aqui dentro, essas aqui também, essas tem na lateral, e é isso, gente, olha, eu vou prender aqui, que eu tenho uma cola aqui na parede, e se eu achar que eu devo colocar, eu vou levantar e ter vocês verem, tá, só quero aproveitar essa folhinha que tá aqui, vamos ver se ela fica, ele fica assim mesmo, gente, um lado mais alto, porque, porque nós trançamos, né, nós colocamos uma perninha em cima da outra, e tá lá, olha, olha, olha como ficou bonita, pode incrementar, ela vai cair, porque ela tá numa colinha falsa, então, pode colocar, você pode colocar mais flores, vira até aqui em cima, deixa aí nos comentários, se vocês acham que eu venho com as flores até mais aqui em cima, acredito que sim, né, posso colocar mais umas três flores até aqui, então, se você gostou, se você acha que eu devo colocar, acho que sim, mais umas três, olha as folhas como dão efeito, e eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa aula, essas flores tem aí no canal, se você não achar, me pergunte aí, que eu vou estar respondendo para vocês com o maior carinho, tá, então, vai ficar uma decoração bem bonita, aquela flor que eu fiz, eu queria colocar os dois aqui, eu vou tirar a foto junto, para vocês verem como fica uma decoração bem linda, não esquecendo que esse papel aqui é o super seda, tá, na cor rosa velho claro, rosa velho claro, então, aqui ó, fica aí a minha dica, espero que vocês tenham gostado, vocês podem fazer com flores artificiais também, se você quiser, gente, usa tua criatividade aí, que vai ficar bem lindo, bem bacana, então, no mais, não se esqueça, se inscreva no canal, se inscreve aí embaixo, gente, no vermelhinho, vai abrir uma caixinha, quando você tocar no sininho, quando você tocar e inscrever-se, vai aparecer um sininho, toca no sininho, vai aparecer a caixinha todos, que é para todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, você possa estar aproveitando dos trabalhos, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, mais uma vez aqui com vocês, super feliz, que Deus abençoe e até a próxima. tchau. Ipa aí, gente, obrigada.